Casa pra se respeitar Crioula é meu tambor E lua é na ginga do meu lugar Portelha é barobá E o corcá do meu amor Aço e panço, a tereia do chá Pra poeira levantar Crioula é meu tambor E lua é na ginga do meu lugar Portelha é barobá Quem gira do meu amor Prepara o terreiro Prepara O terreiro separa no fua Amar o carro Mas todos tirem Em nosso celeiro A gente procura No mesmo presente Saber Raiz imponente A primeira Sergente Nós temos O elo sagrado De aeio Casa pra se respeitar Meu baobá O batalá colofé Batucada no arê Pra minha gente de fé Aiê laiê Nessa vironda Tem mão de ofar Põe a lua no coitê E daná O batalá colofé Tem batucada no arê Pra minha gente de fé Aiê laiê Nessa vironda Tem mão de ofar Põe a lua no coitê E daná Saluba mamãe E do meu samba E daná Mata a minha Seja de axé Mas o meu Escancer Moringa Tem que andar Aporrentar o sentimento Esquece Que ser vivo é fundamento Atiço o campo Herança de brito Coragem No medo Meu povo é resistência Tem que morrer Na madeira No caixão No caixão No caixão No caixão Sem o sol No caixão Azul e pão Pra querer A puxar Pra poeira Levantar De trioula É meu tambor E do a ela Seja do meu lugar Por ter a pausa No caixão Meu amor Azul e pão Pra querer A puxar Pra poeira Levantar De trioula É meu tambor E lua É na viva Do meu lugar Porto Aleba Opa Quem gira Do meu Preparo Precar O terreiro Separa No cu A paoca Mas todos Tireiros Em nosso celeiro A gente Cultura Do mesmo Presente Saber Raiz Raiz Imponente Da primeira Semente Nós temos Muitos O ano Sagrado Jair Casa Casa Pra se respeitar Meu Galopá Opa Galopó Terra Do cadá Noé Pra mim A gente Dizer A Que Essa Vironda Tem Maldiúva Põe a Lua No coitê E Daná Opa Galopó Que Tá Toca Noé Pra Minha Gente De Pé Aie Aie Nessa De Maldiúva Põe a Lua No coitê E Daná Salubamama Vivo Meu Samba Puriga Mata Minha Ser Que A Ser Mas Meu Escancer Puriga Quem Tenta Acorrentar O Sentire Esquece E Ser Libertura A Redo Artístico Urbano Herança De Pedro Coragem No Medo Prove Resistência Feito No Malagreira Lula Jardão Chalá Força Africana Vem Nos Sol Fulhar Azul Ibama Queria Lutar Pra Pueira Descentar De Trio Lé Meu Pouco E Lua É Na Liga Do Meu Lugar Porteira Pa O Pouca Do Meu Amor Azul Ibama Fladeira Lujá Na Pueira Descentar De Trio Lé Meu Pouco E Lua É Na Liga Do Meu Lugar Porteira Pa O Pouca Do Pouca Do Meu Amor Azul Ibama Fladeira Lujá Valeu Pouca Seline Plane Pouca 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 Pouca